E na cidade de Frei Nocêncio, uma mulher também foi presa durante a operação batida policial. Uma quantidade de drogas e dinheiro foram apreendidos. E o Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso. Miguel? É exatamente, Saulo. A operação aconteceu depois de a polícia militar ser informada sobre a movimentação de tráfico de drogas na casa de uma mulher de 18 anos no centro da cidade. Ainda conforme a PM, a residência dela foi monitorada e os militares perceberam que algumas pessoas, usuárias de drogas, estariam próximas ao local. E de acordo com a PM, na ação, foram apreendidos R$ 240 em dinheiro, seis pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma balança de precisão. Ainda conforme a polícia, pelo fato de a mulher ter sido presa em flagrante, ela foi encaminhada para o hospital municipal da cidade e em seguida para a delegacia. Em vídeo, o tenente da polícia militar, André Alves, comentou sobre a ocorrência. Fizemos abordagem no local, com a autorização da moradora da casa, nós fizemos a busca e foi localizado esses seis pinos de cocaína, essa pedra de crack considerável e uma boa quantidade de dinheiro trocado. O DDU é bem detalhista com relação à venda ou comércio de drogas nesse local. A pessoa que está sendo presa, a mulher que está sendo presa, ela já é conhecida, já foi presa ou transguência. Então, a gente tem feito constantemente operações nesse local com o objetivo de combater o trafo de drogas. A população tem clamado pelo apoio da polícia e a polícia vai pegar pesado, vamos fazer constantemente essas operações, as operações vão continuar. E, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Saulo? Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.